Olá galera, aqui quem está falando é Giovanni Bento da Noir Entretenimento. Para quem não me conhece, tem experiência de mais de 20 anos com projeção musical. Já divulguei artista nos 26 estados do Brasil, em rádio, em televisão e também representação de shows. A aula desse vídeo é falando sobre identidade artística. Muitos artistas vêm me perguntando o que é a identidade artística e como desenvolver a identidade artística. Mas fique sabendo que a identidade artística poucos artistas sabem, Só quem é da indústria conhece a forma de desenvolvimento da identidade artística. Nós usamos uma forma para desenvolver a identidade artística. Acredite, existe uma forma para isso. Em primeiro lugar, vou falar o que é a identidade artística. E também quero deixar bem claro que existe um dos maiores problemas na classe artística, não só do Brasil, quanto do mundo, é a identidade própria do artista. Isso acontece com vários gêneros musicais. Muita gente copia em vez de criar. Muita gente tenta ser o que o outro já é. Então, isso complica-se. Isso traz desconforto para a crítica e também para o público, que já gosta daquele outro artista. Isso não faz bem uma carreira de ninguém. Então, você vai aprender agora como ser um artista original, digamos assim. Bom, a identidade artística. Afinal, o que é identidade artística? Bom, a identidade artística, no meu ponto de ver, é o estilo próprio do artista dentro dos parâmetros. Único, exclusivo, elaborados com criatividade e originalidade. Em outras palavras, o artista tem que ser original, único e exclusivo. Então, a identidade artística é a assinatura do artista, digamos assim, no mercado. Ele é único. É o único que tem aqueles parâmetros. Isso é uma identidade artística. Você tem que aprender a desenvolver a sua. Se você já não tem, você tem que aprender a desenvolver a sua. Então, vou agora te passar a fórmula que nós usamos para desenvolver a identidade artística ou ver se o artista tem uma boa identidade artística comercial, ok? Como desenvolver-se a identidade artística? Como desenvolver-se a identidade artística de um artista? Bom, ela é desenvolvida de duas maneiras, tá? Com muitos atributos que existem, digamos assim, na vida de um artista. Ela é desenvolvida de duas formas, a natural e a treinada, tá? Vou falar sobre a natural agora, mas como sim? Como um artista pode ter uma identidade natural? Bom, a identidade natural de um artista, normalmente, ela vem com os anos de carreira, tá? Os anos que o artista já tem de prática. Um artista de 5, 10, 15 anos, ele já passou pelo caminho, já bateu a cabeça várias vezes, já recebeu várias críticas e, com isso, ele vai perdendo aquela mania de copiar outras pessoas e acabar sendo original com ele mesmo, desenvolvendo o seu próprio estilo. Então, com o tempo de carreira, isso vem naturalmente, entendeu? Só aquela coisa demorada, né? Não é da noite pro dia, o artista vai adquirindo isso com o tempo, com os anos, tá? E da forma treinada, é quando o artista é contratado, né? No início de carreira, por um empresário, por um escritório, por uma gravadora, seja um administrador artístico qualquer, ele pode treinar o artista, fabricar o artista, construir a identidade artística desse artista através de treinamento, tá? E, além do treinamento, ele passa por alguns profissionais, né? Que poucos também conhecem, poucas pessoas ouviram falar, que é o coaching de carreira, tá? O coaching de carreira é uma pessoa que administra a carreira desse artista, orientando ele o que deve fazer, o que não deve fazer, como se deve se vestir, se comportar diante do público. Esse é o coaching que cuida da carreira dele, que vai transformar ele em um artista único no mercado, tá? O profissional de adequação. O que é o profissional de adequação? É a pessoa que cuida da imagem desse artista, que vai criar a identidade de imagem dele. A corte de cabelo, o jeito de ele se vestir, isso é o profissional de adequação. Gente, eu tô falando aqui sobre quando o artista, ele é contratado, um gravador, um empresário ou um grande escritório, tá? Você, como artista independente, né? Que não tem muita verba pra isso, pra contratar esses profissionais, você precisa aprender a desenvolver isso. E como você desenvolve? Com estudo e disciplina, tá? Não tem, desculpa, não tem dinheiro pra me ter um coach do meu lado, um profissional de adequação sempre quando eu precisar. Mas tem várias informações na internet, não só na internet. Você pode assistir vídeos artísticos que você goste, você pode se basear nele. Mas, por favor, não copia, tá? Você pode usar parâmetros de exemplos, mas você nunca pode fazer o que ele faz e nem ser o que ele é, tá ok? Você precisa ser você. Então, estude bastante, pesquise bastante. Na internet, livre, seja onde for, conversando com as pessoas, cria, né, desenvolva a sua criatividade. E também precisa ter bastante disciplina. O que é disciplina dentro da identidade artística? Bom, disciplina dentro da identidade artística é você saber. Eu sou artista, não sou uma pessoa comum. Eu não posso agir durante o dia, nas ruas, onde eu vou, como uma pessoa comum. Eu preciso ser um artista. As pessoas precisam reconhecer você em todo momento onde você vai. Às vezes, alguém nunca ouviu falar de você e nem nunca lhe viu. Mas só de olhar, sabe? Esse cara é artista. O jeito que ele se veste, a parte do cabelo dele, a maneira que ele se comporta. Ele é um artista. A identidade artística, no momento que a pessoa te vê pela primeira vez, ela já sabe que você é um artista, tá? Agora eu vou ensinar a vocês, finalmente, a fórmula da identidade artística. Nós da NOAR usamos essa fórmula, não só nós, como vários profissionais do ramo, para descobrir a identidade artística ou desenvolver a identidade artística de um artista, tá? A fórmula da identidade artística, eu peço a você, em minhas aulas, seria legal você pegar um caderno, uma caneta e sempre anotar o que eu passo para vocês, tá? Porque é legal você guardar isso como estudo, não só os vídeos, você também ter um caderninho para você anotar, tá ok? Desculpa aí o latido do cachorro do vizinho, que hoje eu estou gravando isso em casa, né? Eu não estou no estudo, não estou no escritório, porque eu não estou muito bem de saúde, hoje eu estou com o guardar também ruim, não sei se vocês estão sentindo diferença na minha voz, então o cachorro do vizinho aqui está querendo me ajudar na nossa gravação. Bom, identidade artística é IA igual T mais EP vezes C por O, tá? É isso aqui que é a identidade artística e agora eu vou descrevê-la para você, tá? O T significa talento, o EP estilo próprio, o C criatividade e o O originalidade, tá? Então a fórmula da identidade artística é T mais EP vezes C por O, tá? Talento, natural, já falamos em algumas aulas anteriores, o talento ele é sempre natural, tá? E a pessoa tem talento, precisa ver talento em canto, instrumento. E o PIN artístico é uma performance, interpretação e naturalidade. Então o cara sobe no show, vai fazer um show, vai gravar um clipe, vai fazer uma entrevista de televisão e tal, ele precisa ter o PIN artístico desenvolvido, tá? E isso eu vou passar e vou ensinar a vocês em uma outra aula, só estou dizendo que precisa ter isso. Normalmente a pessoa já tem um PIN artístico natural, já é simpático, já tem aquele carisma natural, mas ele pode ser também aprimorado através de treinamento, né? Então aprimoramento desses atributos aqui, que é canto, instrumento, porque a identidade artística precisa ter talento no canto, no instrumento e no PIN. Por quê? Você tem que cantar bem, além de cantar bem, tem que ter uma voz única, uma voz diferente, um estilo de canto diferente, o jeito que você toca o seu instrumento também tem que ser diferente, você tem que ser único em tudo. Identidade artística é isso, você ser único em tudo, tá? Como nós estamos falando aqui, o talento, né, depois, além de ser natural, além não, que ele é natural, ele pode ser aprimorado com treinamento, treinamento como, Giovanni? Com aulas de canto, que é o que eu estava falando, com aulas de instrumento e disciplina também. Disciplina é muito importante na vida de um artista. Um artista disciplinado, ele é muito valorizado pelo mercado, tá? Por todos os envolvidos, digamos assim, nos bastidores do mercado, principalmente pelos contratantes. Um artista disciplinado, ele é muito valorizado. Então, se você não é disciplinado, passe a ser, tá? Estude bastante, dê bastante atenção na sua carreira, procure sempre se informar, tá? Eu sei que você é uma pessoa talentosa, o seu grupo é bom, né, a sua dupla é muito boa, a sua música é excelente, só que você precisa estar sempre aprimorando-se, né? Tem que estar sempre treinando, sempre procurando aprender o melhor, porque o mercado, ele muda constantemente. Se você pegar o mercado de 10 anos atrás, não é o mesmo, né, que nós vivemos hoje. Muita coisa mudou. O mercado, ele tá sempre em evolução, tá sempre mudando-se, tá? É como uma duna de areia, tá? Ele não é feito, o mercado musical, ele não é feito em blocos de concreto, tá? Ele não é feito com montinhos de areia, que conforme o tempo vai passando, o vento vai soprando, ele vai se modificando aos poucos. E você precisa estar sempre antenado, tanto no seu estilo, né, e aprendendo o que há no mercado, tá? Estilo próprio do artista. Inovador, diferente, em toque pessoal. É o que eu falei na explicação, digamos assim, que 99% do que é identidade artística, é esse parâmetro aqui, que é o estilo próprio. É muito importante você ter um estilo próprio, tá? O teu estilo tem que ser inovador, tem que ser diferente, tem que ter um toque pessoal, tem que ser algo seu, tá? O diferente, o que eu quero dizer com diferente? Único, sempre, tá? O que é único, o inovador que é único, o toque pessoal único, né, diferente, você sempre vai inspirar as outras pessoas, né? E como eu falei aqui, em cima da disciplina, eu vou até ressaltar aqui embaixo, que é extremamente, né, importante o artista ser único. Isso, né, único. A exclusividade desperta interesse no mercado, então procure ser você mesmo, sempre. Nunca tente copiar ninguém, você pode usar os outros artistas como base, mas você tem que criar a sua identidade artística, tá? Você tem que ser único. Você não adianta, né, fazer o que o YouTube faz, o que o José de Carvalho faz, né, o que o Cristiano Alúvio fez, e o que o Wesley Safadão faz, o que o MC Guivage, porque já existem essas pessoas. O mercado não vai valorizar você, não vai te olhar com atenção. Você pode ser até um bom artista, mas no momento que você não tem uma identidade artística sua, né, original, você não vai ser valorizado, nem pelo mercado, e principalmente pelo público, tá? Que vale criticar muito. O C vem de criatividade. O artista tem que ser criativo. Você tem que inspirar as pessoas. Você tem que fazer as pessoas inspirarem em você. Além de você se inspirar nos grandes, agora é a sua vez para as pessoas se inspirarem em você. As pessoas têm que te olhar, ver você, e falar, pô, eu quero ser como esse cara, entendeu? Então, você precisa ser inspirador e muito criativo. Se você não tem habilidade de criatividade, põe alguém na sua equipe para fazer isso por você, tá? Porque a identidade artística precisa de criatividade o tempo inteiro. Se você ver com os grandes artistas, que estão sempre em mudança, estão sempre se adaptando a cada ano que passa, uma corte de cabelo, uma roupa diferente, entendeu? Um estilo de música que ele tenta enquadrar dentro do estilo dele, no estilo do exterior, que ele tenta enquadrar no estilo dele. Então, ele está sempre em mudança. Então, ele tem que estar sempre criativo, tem que estar sempre inspirando as pessoas, tá? É muito importante o artista ser criativo. Se não for criativo, por favor, coloque alguém na sua equipe com boas ideias. E, além da forma que tem, cadê? No C, O. O O, que significa originalidade, gente. Tudo aqui está levando para você ser único, tá? A originalidade, ela vem de inigualável, inspirador, único de novo. Tá? Aqui a palavra única, né? Na sua maneira de, digamos assim, que a originalidade, ela deve ser, ela vem de que maneira, né? Ela vem na parte do canto, você tem que ser muito original no canto, você tem que ser único, a sua voz tem que ser diferencial, a sua maneira de cantar, tem que ser diferente e original, tá? Sempre original, nunca tentar fazer a voz de um outro cantor que você gosta. Tente desenvolver a sua própria voz, tá? Pra você ser o único, com aquele timbre, com aquele tom, com aquela maneira de cantar, com aquele carisma de cantar, aquela maneira de cantar, você tem que ser sempre único. Então, se você tem a voz parecida com o fulano, tenta fazer o possível pra você ser um pouco diferente, porque a sua maneira de cantar tem que ser bem original. Tá? A maneira de tocar um instrumento também, você também, até a maneira do artista pegar na guitarra, ou no violão, ou seja lá, o instrumento que você toca, você tem que criar o seu estilo próprio, tem que desenvolver o seu estilo próprio, né? Pra você ser original, tá ok? Pra você ser único também, naquela pegada, de você pegar o seu instrumento, tá? Comportamento pessoal, é muito importante você ter um comportamento único. O que é comportamento original? É você se comportar-se como um artista, mas de uma forma única, original, maneira de se vestir, de se comportar com as pessoas, aonde você vai, de se apresentar, em cima do palco. Então, comportar-se aqui, do seu comportamento, você tem um estilo artístico, né? Um comportamento artístico original, seu também, né? Não tentar fazer a pegada de um outro artista. Quando a pessoa, ela se apega muito a um outro artista, ele acaba se tornando um cover do artista X, né? Cover da Legião Urbana, cover dos Beatles, cover da Caça Aérea, e assim vai ainda. As pessoas se tornam um cover, porque copiam tanto, se baseiam tanto que a outra pessoa, o cara não consegue desenvolver a sua identidade própria. Então, ela acaba vivendo, né? Em cima daquele artista que fez sucesso um dia, né? Ou seja, já falecido, ou esteja no mercado, mas ele acaba indo na carona daquele artista já desenvolvido, tá? Falar, você também tem que ser muito original de falar, a sua maneira de falar, o seu jeito de falar, de se apresentar às pessoas, de fazer entrevista, você também tem que ser único. Não tenta fazer o que os outros fazem, tá? Tipo de brincadeira, ou comentários que os outros artistas fazem, tá? Seja você sempre, sempre, sempre. E o carisma também tem que ser bem original. Não tenta fazer o carisma, tentar ter o carisma que um outro artista tem. Você precisa ter o seu carisma, tá? E tudo isso se soma, de novo, no parâmetro, né? Único, tá? E perante a sociedade, você tem que ser sempre único, tá ok? Então, identidade artística, é isso aqui, galera. A fórmula de identidade artística é IA igual T mais, EP vezes C por O, tá? Estilo próprio, vamos aqui ensino, talento, estilo próprio, criatividade, originalidade, tá? Essa é a fórmula da identidade artística. Então, pra você desenvolver a sua identidade artística, você que não tem, você precisa criar essa fórmula aqui, destrinchá-la, e justamente seguir passo a passo pra desenvolver a sua identidade artística. Bom, galera, é isso sobre a aula. Agora eu vou passar aqui os canais onde vocês me encontram, tá? Através do YouTube, vocês me procuram como Giovanni Bento, no Facebook como Workshop no ar, no Kid Jim, como Giovanni Bento, também tem aqui esses numerosinhos, e no Instagram, arroba bento.giovanni. Se você gostou dessa aula, eu peço que você dê uma curtida aí, compartilhe, digamos assim, para seus amigos, para a sua rede de amigos, dê um joinha no YouTube, curte no Facebook, e é muito importante você comentar também os vídeos, o que você tem dúvida, se você tem dúvida de alguma coisa nas nossas aulas, se você gostou, eu vou responder sempre, o máximo que eu puder, eu vou responder as suas dúvidas, e sempre quando você tiver, digamos assim, alguma ideia de uma aula nova sobre projeção musical, uma dúvida que você tenha, pode pedir que eu vou fazer o máximo possível aqui para desenvolver essa aula para você, tá? Eu espero que você tenha gostado sobre a identidade artística, espero que você, artístico, não sabia o que era, tenha entendido bem, se não entendeu, reveja esse vídeo, tá? Várias vezes, quantas vezes for preciso, tá ok? Então, um forte abraço para você, desejo você sucesso, sempre, tá? Que Deus abençoe a todos.